Xiii, mas gente, quem não sabia que isso iria acontecer? A Inácia foi convocada pra ajudar os candidatos do PT nessas eleições. Fopo geral, ao invés de ajudar, ela prejudicou todos esses candidatos. Se acabaram. E aí a notícia que a gente vai mostrar aqui agora, meus amigos, o PT e Inácio estão desesperados. Porque expôs uma situação que todo mundo sabia já. Como se ela fosse uma pessoa que, se ela ordenasse a pessoa, votaria nesses personagens. Caíram do cavalo e viram realmente que ela não tem nem a unhazinha, nem a unhazinha. Que seria muito a unhazinha cortada da Michelle, sabe? Mas não chega até lá. Estão desesperados. O Lira, lógico, sendo o Lira, mas reagiu contra essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. E o Musk agradeceu ao Lira. Gente, Brasília tá assim. Tá, no domingão aqui. Tá assim. E eu vou contar tudo aqui pra vocês, nesse horário, muita notícia e informação. Este aqui, meus amigos, é um dos exemplos que eu mais gosto de colocar nessa grande oportunidade que a gente passa aqui todos os dias no canal Pai e Filhos. O exemplo do Anderson. Ele era pedreiro, fez o curso com o nosso amigo Tiago Gomes, se aprimorou, resolveu dar um up na vida dele. Hoje, consegue obter progressos de forma totalmente satisfatória. Aqui, eu tô mostrando pra vocês os resultados do Anderson. Este aqui foi a última venda dele. Realmente foi uma baita oportunidade. Hoje, ele está tranquilo financeiramente. O valor aqui, só com um pix de um negócio que ele acabou fazendo através do curso que ele fez aqui, R$ 959. E ele deixa o desabafo. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Trabalhava de pedreiro, duas filhas pequenas. Ganhava R$ 100 por dia debaixo de sol. Hoje, trabalho em casa, apenas com meu celular. Muitas vezes, até deitado no sofá. Gratidão sempre, Tiago Gomes. E toda a equipe. Valeu, Matheus, pela oportunidade, que é uma das pessoas também que fazem parte de toda a equipe do Tiago. Nunca desistam. Tenho 42 anos, tudo é possível. É uma ótima chance pra você mudar, virar chavinha, virar esse jogo, meus amigos. Assim como o Anderson, eu tenho certeza que você vai conseguir também todo esse progresso. Ele começou como uma segunda fonte de renda. Acreditou, foi atrás, correu, batalhou. E hoje está numa situação bem tranquila. E a gente fica muito feliz aqui de passar essa oportunidade. O link tá aqui logo abaixo pra você já ter a sua aula gratuita. Acabou o vídeo. Assistam a aula. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Até porque não é aqueles conteúdos maçantes, chato, burocráticos, que as pessoas não têm interesse. É uma coisa nova que eu tenho certeza que todos vão aproveitar essa oportunidade. Vamos lá, meus amigos. Chegando agora. Eu tenho que falar em todos os vídeos, meus amigos, porque passa rapidinho. Nós somos, eu, Fabiano Guiguet, candidato a vereador aqui por São José do Rio Preto. Como o nosso canal abrange o Brasil inteiro, nós temos muitos amigos nossos, pessoas maravilhosas que nos acompanham, que são aqui da cidade de São José do Rio Preto. E nós precisamos falar com essas pessoas. Fui convidado pelo PL, né, pra poder fazer parte desse momento difícil que o Brasil atravessa, ajudar a nossa cidade. Uma coisa vocês podem ter certeza, meus amigos. Vai ter direita dentro da Câmara de Vereadores aqui de Rio Preto. Vai ter a direita pela primeira vez de verdade. Direita de verdade. Nós ficamos muito gratos pelo convite do PL, do presidente Bolsonaro, pra representar o presidente aqui na nossa cidade. Gente, gente, que honra, que honra poder representar todas as pautas que a gente defende. Ocupar espaços, ocupar espaços é extremamente, é primordial. E 2020 você está aí. Quanto mais pessoas, como nós todos, unidos, conseguirem ajudar o presidente Bolsonaro, será muito mais fácil, muito mais tranquilo. Porque a gente sabe como o sistema está ávido, ávido, desesperado. Eles não têm nada pra entregar. Não têm nada. Olha aqui os vexames. Mega investidor de Wall Street. Mandou aqui, ó. Proibir o Twitter vai gerar fuga de investimentos no Brasil. Eles não estão nem aí se o Brasil vai afundar, se o Brasil não vai. Eles vão tomar aquilo que é dos brasileiros, igual aconteceu na Venezuela. Deixar o povo amíngua, amíngua. E eles vão viver maravilhosamente, igual a Janja ali, indo pra Paris, gastando tudo que o brasileiro tem e não tem. Os looks caríssimos, aquela penca de aspones, ela carregando aquela penca de aspones pra Paris, pra poder tratar ela como se ela fosse uma celebridade em plena capital da moda. Aquele vexame lá, que ela protagonizou com o presidente da França e com a esposa. Eles não estão nem aí se o Brasil vai ter investimentos, se não vai. Se pergunta, você acha que o Maduro tá preocupado que acabou todos os investimentos lá e que o povo vive na miséria? Você acha que o Maduro tá preocupado? Vê se ele vive na miséria. Ele tá lá comendo carne de ouro. Ele, quando viaja, come aquela carne de ouro que o garçom, né? Ele coloca o sal assim, ó. Tá lá. As imagens estão bem aí, fumando charuto cubano. Esses comunistas são assim, travestidos de socialista. Miséria pro povo. Um capitalismo selvagem pra eles. É assim que funciona. E aqui, é óbvio que iria ter reação intensa. A última mensagem que o Musk enviou no Twitter, vamos lembrar que a esquerda está a todo vapor usando o Twitter e fazendo campanha eleitoral. Essa ordem do ministro Alexandre de Moraes, que vai me desculpar, ministro. Se era pra todo brasileiro ali pagar 50 mil reais, 50 mil reais pra quem utilizasse, por que que o PT tá usando e fazendo campanha eleitoral? Eu mostrei aqui no site de manhã. Por que que até o TSE tá usando? Uai. A lei vale só pra direita, nesse momento de campanha política. Olha, tá liberado pra petista fazer campanha política. O PT tá fazendo campanha no Twitter, nesse momento que tá todo mundo bloqueado. Mas tá lá o PT fazendo campanha, em vários locais pelo Brasil. Em vários locais. Mostrei aqui de manhã no site, Hora Brasília. Vários aqui mostrando. Essa é a justiça deles? Bloqueia? A extrema direita. Não, mas deixa o pessoal, que não é extrema esquerda, que é tudo ali, né? Acusa o que você é, acusa o que você faz. Os caras são extrema esquerda e nos acusam de extrema direita. Nós somos brasileiros normais. O Musk aqui, antes de tudo isso, na sexta-feira, manifestou uma mensagem ao Nicolas Ferreira. Que ele disse, o Nicolas falou que essa semana eles vão paralisar o Congresso Nacional. Não vai aprovar nada, não vai passar nada. Em mensagem feita por Nicolas, Elon Musk interagiu com o comentário. Você é um lutador pela liberdade. You are freedom fight. Você é um lutador pela liberdade. A mensagem de Musk foi publicada no Twitter duas horas antes da rede social deixar de funcionar no Brasil. Após o ministro suspender a plataforma, determinar a multa de 50 mil por quem acessar via VPN. Mas estamos esperando agora o ministro mandar as multas lá para o PT. Que eles estão usando desde quando foi proibido. E fazendo campanha eleitoral. Que eles falam, não, olha, campanha eleitoral, tal. Mas eles estão lá fazendo campanha eleitoral. Nas barbas de todo mundo. O que mais precisa? O que mais precisa? É um absurdo, gente. É de indignar. O Lira, nessa briga toda, ele mandou essa. Briga envolvendo o Twitter e o X nunca deveria ter atingido a Starlink. Empresas distintas. Olha o que o Lira falou aqui. Se no escândalo, ele mesmo citou. Se no escândalo da Americanas fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então a briga jurídica envolvendo o Twitter nunca deveria ter sido extrapolada para o bloqueio de contas da empresa. Coloco o Lira aqui, mandando um recado para o Moraes. O Supremo decidiu bloquear as contas da Starlink, uma empresa totalmente diferente da Starlink. A Starlink defende que o bloqueio viola preceitos constitucionais e pontua que não há uma relação entre empresas e satélites. Vocês estão vendo que eu estou vendo, lendo essa notícia aqui, através do site Pleno News. Lendo e analisando. Vocês estão vendo a propaganda aqui que eu estou mostrando? Todos os sites que eu estou entrando, a propaganda da Starlink está maciça em todos os sites que eu estou entrando. O Elon Musk tornou o pau aqui para vender a antena como nunca e está baratinho aqui, R$1.000. Está com 58% de desconto, olha lá, 58% de desconto, R$1.000 a antena da Starlink. Aí você leva essa antena para onde você quiser. Gente, veja bem aqui. O Musk, no caso, foi lá e agradeceu o apoio do Lira. Musk agradece o apoio de Lira contra o bloqueio de contas. Repostou um vídeo que critica o bloqueio de Lira, mostrando aquilo que eu coloquei aqui sobre americanas. Na publicação de agradecimento, Musk escreveu que o apoio de Lira é apreciado. As contas da Starlink e tal, da mesma situação. Ou seja, o Lira vai adorar esse afago do homem mais rico e poderoso do planeta. Já está tendo retaliação, meus amigos. Já está tendo. Eu mostrei aqui de manhã. O que o Elon Musk fez? Ele foi lá e criou uma conta com um selo dourado. É o mais raro que tem um selo dourado no Twitter. Mostrando as barbaridades que estão acontecendo aqui na nossa nação. Esse momento ditatorial que nós estamos enfrentando. Não é questão só de censura. É questão de uma ditadura. Primeiro eles te calam. É assim que funciona. Primeiro eles vão calar você. Depois eles vão prender você. Depois vai vir o que aconteceu lá na Alemanha. Sem dó nenhuma piedade. Eles não podem pegar e fazer o que de tão terrível aconteceu de uma vez. Então primeiro eles vão calando. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Quantos presos? Quantas pessoas já não morreram? Aqui a gente já teve pessoas que morreram. O Clezão. E a própria PGR. Mostrando que... A PGR. Esquece que a PGR. A Procuradoria Geral da República. Não é um local ali de uma justiça. Nem para um nem para outro. A gente está vendo. Se tem petista tweetando lá e até agora nada aconteceu. Olha só. Mas a PGR deu que o Clezão não podia continuar preso. E também não tinha nenhum motivo para ficar preso. Que ele tinha as comorbidades ali. E ele faleceu na prisão. Sem a família poder ter estado com o chefe. O patriarca. Isso é muito triste. Aqui. Eles mesmos estão caindo cavalo. Olha a notícia agora. Baixo engajamento de Janja nas eleições municipais frustrou o PT. Partido esperava contar com o capital político da primeira-dama. Só que ela não tem nada. Ninguém suporta a Inácia. Os seus esbanjamentos, os seus gastos e tudo mais. Encarada pelo PT como figura importante para influenciar eleições de 2024. Inácia tem frustrado as expectativas da legenda por seu baixo envolvimento nas campanhas. O período eleitoral iniciou dia 15 de agosto e até o momento a Inácia não esteve ativa junto a nenhum candidato. Tendo apenas apreciado brevemente uma propaganda de TV em prol de Guilherme Boulos. E ela nem falou nada. De acordo com informações apuradas pelo Portal 360. Janja chegou a confirmar que se envolveria com as eleições. Tendo até participado de eventos preparatórios. Entretanto, a socióloga tem estado mais reclusa ultimamente desde que fez a cirurgia estética no último mês de agosto. Mandou um boletão ali e tal. Quem será que está pagando isso, né? Para fazer uma cirurgia estética. O partido de Inácio esperava mais de Janja se envolver na campanha. Só que acontece como ela vai andar na rua apoiando candidato. Ninguém suporta a mulher. Vai causar um problemão para o PT. Então, fica aí Janja, gastando. Que como a gente está numa ditadura mesmo, né? Só o povo vai ratear, mas a justiça vai deixar você esbanjar. Não vai fazer nada. Ela gastou recentemente 200 mil só. Só. Para ficar uns diazinhos na França. Ali eslobando com o dinheiro brasileiro. Aí chegou, foi lá fazer uma cirurgia estética. Ela não tem salário. Quem é que banca isso? Ela não tem salário. Plano de saúde nenhum, por mais poderoso que existe, banca a cirurgia plástica. Porque ela deve ter o plano de saúde vinculado a Inácio que nós pagamos, né? Mas plano de saúde nenhum paga a cirurgia plástica. Ela não tem trabalho. Logo, ela não tem salário. Se ela não tem trabalho, não tem salário, quem está bancando? O salário de Inácio não é tão alto assim. Ah, mas tem os salários de antigamente, né? Olha as preocupações dela. Os preços e detalhes dos looks de Janjá em Paris. Ela foi lá para esbanjar com o dinheiro do alheio. Voltou e continuou esbanjando numa baita, numa bela cirurgia plástica que não adiantou muito, né? A gente não viu nenhuma mudança. Da mesma Inácio de sempre. E gastando muito. Gastando como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui no campo de comentários. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegas. Pode... Meus vídeos eu sempre deixei liberado. Pode cortar, pode jogar, pode colocar nas outras redes. Nunca terá problema de direito autoral a essas coisas aí. Jamais. Eu amo ser visto. O jornalismo, meus amigos, tem que ser realmente compartilhado. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.